Começou? Começou, como não? Bagulho de amizade, o que é que aparece? Olha os caras! Como não? Que isso! Pega a fita... Entendeu? Vou filmar Pra você não falar que é KO meu Esse escritório aqui hoje, valeu? Mais uma The Life, pega a fita O Demar faz a marca Pica, caralho! Pega a fita! Oh, rapaziada! Quem tá aqui no comando da The Life hoje? Yo, yo, yo! É isso, ó! Fui convidado pro lançamento do tênis novo da Congas A gente queria tá tudo aí, ó! Salve família! Valeu pai, velho! Vai rolar um talk Daqui a pouco eu vou ser convidado Pra conversar ali, passar uma visão E é nóis! Tá registrado! The Life! Bom dia galera! Bom dia! Obrigado aí pra vocês estarem com a gente Primeiro a gente vai falar um pouco Sobre a Converse Cons Como é essa relação com a equipe de skate Essa parte da Converse do skate Depois a gente vai falar sobre o tênis Que faz parte do pacote especial Amistad Do pack especial Com o designer, com o Rod Vinhas Com a equipe A gente tá aqui com o Cauê Com o Renato Souza, o Ezequiel Logo após a gente vai conversar também Com o Ademar Luquinhas Uma figura muito importante O skate trouxe ferramentas Pra ele levar pra outros patamares E por fim com o Gui A gente vai conversar agora Mas um grande cara O cara que trouxe essa identidade também pra Converse Eu sou o Rogério Mancha Ando de skate Obrigado! Ando de skate uma boa parte da minha vida Comecei a andar de skate na década de 80 Também já fui profissional Já morei fora Adoro andar de skate na rua Já trabalhei em vários segmentos de skate Como Brand Manager, Team Manager Locutor, enfim, juiz Hoje eu ocupo uma posição nova no skate Eu sou o técnico da seleção brasileira de skate Estive na Olimpíada em Tóquio E acompanho os dois lados do skate Eu sempre falo Tem o skate esportivo Tem o skate nas Olimpíadas Mas tem o skate que é essa conexão com arte, música e cultura E nesse aspecto A Converse Cons tem feito um excelente trabalho Uma marca que eu admiro, gosto de usar Porque eu sei que eles estão levando uma história muito legal Nos produtos e na equipe Gui, prazer Bom dia Se apresenta aí pra galera Bom dia a todos Obrigado por terem vindo aqui Meu nome é Guilherme Eu sou Team Manager e Filmer Da Congress do Brasil A Cons é uma divisão do skate da Congress Começou aqui em 2010 É, o Renato foi o primeiro skitista do time em 2008 E aí em 2014 eles fizeram uma reformulação do time Começaram um time novo E eu comecei a trabalhar lá em primeiro trimestre de 2017 Não, não, não E de lá pra cá a gente vem fazendo o que vocês estão vendo aí Não, trabalho incrível, as histórias, os filmes Como foi essa história de montar a equipe? Eu sei que tem skitistas de vários estilos Admiro todos, né Renato, Felipe Skitistas lendas como o Biano Nova geração, que nem o Arthur Quando eu comecei a trabalhar o time já estava montado Aí a gente reformulou um pouco Incluiu algumas pessoas também Mas eu acho que o mais legal do time da Congress É porque é diverso Como é uma marca que não preza só pelo pódio, né Preza acho que mais pela cultura É uma marca realmente muito plural, sabe Cada um tem um estilo único assim, né Cada um é bom naquilo que faz E aí o todo eu acredito que faz sentido, né Quando a gente fez o Veredas Eu acho que ele realmente expressou isso, né Você mostra que cada um tem uma... O jeito que eles andam no skate é o jeito que eles se expressam também Hoje, acompanhando a Converse Pons Eu vejo que vocês tem muito reconhecimento da Converse global Eu acho que foi construído ao longo desses anos assim, né Porque eu sempre digo que não adianta só a marca querer Eu acho que os skitistas tem que querer também, né E a gente sempre focou em produção audiovisual Porque a gente sabe que isso no final fica pra sempre, né Eu não lembro das suas videopartes que eu via quando era criança até hoje, sabe E eu acredito que o que a gente está fazendo aqui vai repercutir na geração futura E isso vai ser guardado pra sempre, né Daqui a 10 anos vamos estar falando do Veredas, por exemplo E eu acho que como a gente focou bastante no audiovisual Eles entenderam lá fora que a gente estava querendo somar Eles abraçaram e falaram, bom, o que eles estão fazendo lá é só uma extensão do que a gente faz aqui Então não é essa divisão, é a Converse Brasil Até no Veredas mesmo eu fui colocar a Converse com os Brasil a presente E eles falaram, não, a Converse com os que é uma coisa só Para de dividir Pra gente é muito gratificante, né Porque você faz um vídeo ou você tem uma equipe que tem uma exposição que o mundo todo vê, né É muito difícil fazer isso Sim, muito difícil Trazer a nossa história A história do skate do Brasil A nossa cultura Ser relevante num processo global Hoje a gente está aqui Para o lançamento do Amistad Packet Eu queria saber de você outras histórias Porque esse não é o primeiro Tem muita gente que talvez não conheça a história da Converse Cons Mas já tiveram outros projetos Em conta de alguns projetos Teve o projeto do lançamento do tênis do Felipe Oliveira em Salvador E a história Porque não é só o tênis ou o produto ou o vídeo Vocês trazem elementos da cultura brasileira e regionalizam isso, né É, uma coisa que eu entendi assim Agora que eu estou ficando um pouco mais velho É que a gente não precisa copiar o que os estadunidenses fazem, né A gente pode... E eles nem gostam disso Acho que a gente... Ninguém vai conseguir fazer o que a gente faz do nosso jeito a não ser a gente mesmo Então a gente entendeu que a gente tem que colocar elementos da nossa cultura mesmo Para contar a história de um produto Ou para montar um time Você não precisa copiar o outro Você pode ser você É... O primeiro tênis de todos que teve O Renato lembra disso Mas foi na época que o Dudu ainda era do time E eu não participava nessa época Sim Foi o primeiro do Color Ray E aí foi pouca coisa, acho Depois a gente fez... Aí começou Retomou essa história do Color Ray e tal Aí o primeiro foi do Bian Acho que foi respeito à história dele Por tudo que ele tem feito pelo skate no Brasil Foi muito bem Depois a gente conseguiu fazer um check do Felipe Que foi super... E assim, é legal O Rod pode falar melhor disso Mas é... É super assim... Ah... Expressa você do jeito que você quiser, né? Tipo... Então o do Felipe tem todo o elemento da capoeira Da história dele, sabe? Depois a gente fez o do Henrique Que tem tudo a ver com a história de vida dele Com a Agape Que é o picho que o pai dele faz desde os anos 80 Sim E agora a gente tá nessa primeira... Digamos que uma expansão do trabalho no Brasil Brasil e Argentina tentando tirar essa rivalidade aqui Que é o que ele criou Vou chamar o Ezequiel O Renato Souza A diferença do Chuck Taylor E a história do Chuck Taylor Que ele representa hoje Que é um tênis Começou lá atrás, né? 1920, 1930 O Chuck Taylor Foi um jogador de basquete Na verdade Da Power State A princípio ele era um tênis pra jogar basquete E hoje a gente fez Sua versão, né? É... O Chuck Pro Ele é tudo reforçado pro skate Então ele tem... A estrutura do calcão É mais reforçada Sim Ele tem um elástico na parte interna Também pra manter a lingueta ali Ele tem uma... Uma palmilha Com uma tecnologia de amortecimento Um pouco melhor Então ele é um tênis voltado pra performance Essa etiqueta que tem bolada interna Ele tem uma história Por que que ele é bolada interna? Muita gente acha que tá bolada errado Mas ele foi uma das primeiras tecnologias Do... De tênis Porque como ele era feito pra jogar basquete Esse patch era de fogo Justamente pra não bater um ossinho no outro aqui Então... A princípio ele era uma tecnologia de um tênis Um reforço a mais pra você não esbarrar um... Esse ossinho do pé no outro Por isso que ele é do lado de dentro Antes de entrar no processo de criação Rod Eu vou perguntar pro Renato Você usa muito chucky né? Uso bastante O que que você sente? Qual que é a ideia do tênis pra você? Primeiramente bom dia pra todo mundo É... Na hora... Feliz por estar aqui com vocês Mas nervoso também Então... Dá um desconto aí Você... Eu vejo que você é um cara que usa muito os chucky né? E você... Tem desde o skate técnico até o skate pulando por escada com a irmão O que que você preza ao escolher? Você tem outros modelos mas você gosta do chucky dele? É... O chucky na real ele tem um... O feeling já desde a infância né? Já é um... Sentimento familiar né? Mesmo antes de saber que converse... Então... Esse tênis era com o Wisconsin Pra mim quando era moleque era All Star Então já tem essa memória familiar desse moleque Então... Ele é um tênis pra todas as ocasião Pra andar de skate, pra pular escada, pra flipar, pra sair Então... É um tênis que me sinto bem com ele Agora entrando no aspecto da criação Como foi a criação desse Callaway Desse projeto que é o Amistad Pact especial Como foi essa ideia dessa interação? Aí você vai entrar nos detalhes né? Entre Argentina, Brasil, o Dança da Amizade Criar e levar isso pra contar essa história Usando tudo o tênis como mapeamento e como elemento Eu acho que começou pelo ano da Copa né? Então a gente resolveu trazer irmãs aí da Argentina E por que não fazer uma junção Brasil e Argentina Já que tem toda a rivalidade da Copa né? E a conversa não convenceu até essa Trazer essa rivalidade Sei lá, vamos fazer alguma coisa Meio um tirando sarro do outro Mas aí na reunião de briefing A gente entendeu que um skate diferente do futebol Não tem aquela rivalidade né? Os caras são prós né? Estão com uma amizade Um apoiando o outro Nas manobras Ninguém tira sarro de ninguém né? Muito diferente do futebol Então cara, vamos celebrar a amizade, a união E é isso, não tinha como trabalhar uma rivalidade Porque isso no skate é quase inexistente né? Então não teria como passar isso pra galera Sendo porque todo mundo se ajuda E a própria história do Milton também Tem uma relação muito forte com o Brasil também Tem uma relação muito forte com o Brasil Então não tem como a gente trabalhar essa rivalidade não Os caras queriam um tênis sóbrio né? Acho que por isso que todo mundo gosta de um tênis mais sóbrio Sem muita firula, sol Aí tentei trazer alguns elementos Da bandeira, de cada país A biose interna aqui Um tem as cores do Brasil Outro tem a cor da Argentina E foi tranquilo, os caras Já sabiam o que queriam assim Tem alguns detalhes diferentes Tem a borracha, o da Argentina O cor azul Ele é de borracha, o do Brasil é de camus Só o material do Panedal A gente procurou fazer em suede Que é um material que tem mais virabilidade Melhor que o Flip Como é participar desse projeto Com o teu irmão E com os escritistas brasileiros E agora você pode usar uma cor que te representa É incrível Uma oportunidade única E é incrível também Poder compartilhar com o meu irmão E com o Pecato Que é uma cara bem legal Que é uma conexão muito boa Estou muito feliz De poder conseguir fazer todo o mundo Também, eu gostei Bom, a gente já falou do design do tênis Já falou um pouco da equipe Os assuntos vão se misturar Mas eu queria chamar o Ademar Luquinha Que é outra conexão Pra quem não sabe, Ademar Luquinha Ademáfia O outro de Santamara Um skatista incrível Mas ele usou o skate As conexões e amizades Que ele fez Como uma ferramenta Pra ir além Pra se conectar e melhorar o mundo Eu sempre falo Deixa eu voltar pra lá Deixa eu voltar pra lá Deixa eu fazer acontecer Salva de palmas Salva de palmas Com o outro Que era um mundo Que tinha um universo inteiro Fora da favela Quanto que todo mundo se conectava Só por andar de skate A gente sempre busca conexão Quando tá andando na rua Nos olhares O skate é uma parada muito doida Porque antes de tudo Antes de ver o que o cara tá usando O cara tá ouvindo O cara tá andando de skate Já cola perto Ainda mais no cartete Na minha área Tinha uma cena Mas quando saia do clipe de skate Você se sentia mais isolado E não se reconhece em alguém Tu já cola Então esse senso de comunidade Que eu tive acesso Por crescer dentro de uma comunidade Dentro de uma favela E ter ampliado minha visão de comunidade Tendo acesso ao skate Entendendo como a gente se conecta Num estado longe de casa Outros idiomas Outras culturas A gente consegue se conectar através Do carrinho né mano Da cultura do skate Então abriu meus olhos Do que poderia ser feito E quando a gente volta pra casa Ver tudo isso acontecendo Participa de competição Fica hospedado em hotel Tá ligado Vive umas paradas aqui no skate Que vai... Nunca eu imaginei Que fosse possível Você quer que isso aconteça também Com mais frequência E pra quem tá perto ali né Quem que não quer fazer uma viagem Brapa com um amigo de sessão Tá ligado Eu no caso Tinha acesso Visibilidade Material A gente tá falando de tênis E tal Hoje graças a Deus Muito corre A gente tá com tênis doble Tá ligado Tá usando Tá representando uma marca Gigantesca como a Converse Que faz um trabalho Bravo Tá ligado Que só fortalece o que a gente faz Mas lá atrás era muito mais difícil Então Eu só andava de skate Porque tinha pessoas que me fortaleciam Então quando eu comecei a ter Eu já queria que meus amigos andasse também Se uma mão faz né mano Imagina várias Sem mãos É isso Graças a Deus Então eu comecei a nightskate E é isso Vida longa É nóis Skateboards Parabéns 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 Eu acompanho seu rolê Essa correria a bom tempo A Converse Sempre com Converse Como sempre escreve com você né Sempre com você Comverse comigo bebê É Eu acredito que Nesse lugar Na sua comunidade Santo Amaro Tem gente pra caralho Usando pontos Tick Taylor Muita coisa Muita coisa E foi legal introduzir a cultura lá Tá ligado Porque todo mundo ficava assim Mas pô mano Esse tênis aí eu não uso não Aí do nada tipo A galera já entende Quem é quem Pelo tênis que tá usando hoje em dia Lá no mundo Tá ligado O parceiro É isso A galera do corre Tá ligado A galera O tênis vai tá cheio de barro Cheio de tinta Rolado de lixa Conta um pouco Como foi esse projeto Do VIT Embora curto Ele é meio grandioso assim Na ideia que representa o projeto né Acho que a ideia principal Acho que Até de expansão da Converse Pra América Latina Porque eu acredito que o trabalho Que a gente faz aqui no Brasil Ele tá cada vez mais redondo assim né E se a gente tá conseguindo Se ajudar aqui bem Por que não ajudar Pra trazer os que estão com a gente também No Chile né A gente que já sabe Então Esse é Eu acredito que é o primeiro Primeiro meu passo Pra trazer os animados juntos Cara Antes de passar o vídeo Acho que o pessoal tá ansioso pra ver o vídeo Logo mais vai ter o Cash for Tricks Aqui No obstáculo Agradecer a Converse A Centauro Por disponibilizar o espaço Espaço bonito Centro de São Paulo Aqui na Paulista De a gente poder trazer o skate E contar O skate Na sua essência O skate O skate de rua O skate Que se conecta Que faz amizade Que te leva pra outras cidades né Quero agradecer aqui Renato Ezequiel Gui Renato Rod Obrigado Agradecer a todo mundo Agradecer a Daba Também Pela agência Que faz um trabalho impecável Tentando a imagem da Converse E é isso Antes de passar o vídeo Que legal vocês estiverem aqui Acredito que vocês Vão sair daqui também Com uma ideia Muito mais legal Sobre o projeto Do tênis sobre skate Nada mais legal Que ter essas pessoas aqui Transpiradoras Pra se ouvir logo de manhã né Uma salva de palmas aí Obrigado Eu gostei agora Amistade Vamos que vamos São Paulo É isso Cash Patricks Aqui na Avenida Paulista Valeu Centauro junto com a Converse Mostrando que Skate é amizade Skate é a união Valeu Dois países unidos aí ó Brasil e Argentina Mostrando na prática Skate é coletividade Vamos que vamos E o dinheiro chegou hein Solta arroz É isso Vai soltando Vai soltando Rapaziada O dinheiro chegou hein Tá valendo agora Balote frio Que certo Vamos lá Viva o adeano Que bom Que bom Viva o adeano Ó Pra tira Viva o adeano Viva o adeano Viva o adeano Basis Izmela Amigo 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 Se formava Chamou Amigo Eliminis Alguém 4, 5, 2, 3 Chamam O Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cobertura completa desse dia é maravilhoso, mostrando que o Brasil e a Argentina estão juntos pela cultura dos skates. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.